Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E nessa edição de hoje, nós vamos falar sobre autovalorização. Como é que você está se valorizando, aí? Como é que está aí o seu amor próprio? Já já vai ter um bate-papo muito interessante sobre isso. Também vamos falar sobre jejum intermitente, essa estratégia nutricional aí que tá todo mundo querendo fazer, tá todo mundo querendo saber mais. Nós vamos esclarecer tudo sobre ele também já já aqui no programa. E ainda vamos falar sobre solteirice na pandemia. Para algumas pessoas isso não foi tão bom, mas para outras foi até uma oportunidade de se conhecer mais e de gostar da própria companhia. Muita coisa boa, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aqui pelos canais 25 ou 525 da NET, pelo nosso portal, né, gazetaweb.com, ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente. Aproveitando pra lembrar das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter e é muito fácil pra você nos encontrar nessas plataformas. Basta colocar lá no campo de busca, tá? TV Mar, canal 25, facinho, e logo você vai conseguir nos encontrar, vai conseguir acompanhar a gente, curtir, seguir, compartilhar, enfim, comentar aí nas nossas postagens. Nós gostamos muito dessa interação com vocês, tá? Aproveitando também pra lembrar ainda do nosso WhatsApp, que é pra onde você consegue entrar em contato diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá começar o programa de hoje. Quando se pergunta a alguém, provavelmente você já fez esse teste, né, quais que são os seus maiores defeitos, as pessoas, elas logo respondem e apontam uma lista. Agora, quando você para pra perguntar sobre as qualidades, como é que é a reação? Geralmente a gente fica assim, hum, qual que seria, né, a minha qualidade? Não sei qual que seria. Pois é, parece um bicho de autocabeças. A autovalorização, ela é um processo diário e a gente conversa agora sobre ela aqui no estúdio com a psicóloga Larissa Rossiter. Muito bom dia, Larissa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Oi, Mário. Muito obrigada. Bom dia. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho esse conhecimento com vocês. Pois é, né? E vamos então falar sobre esse assunto. Infelizmente a gente não tem, né, muito esse costume, assim, de prestar atenção na gente mesmo, nas nossas qualidades. Isso. O ser humano, ele tem esse grande defeito de não conseguir se autovalorizar o suficiente. A gente sempre busca se colocar atrás das pessoas e deixando sempre o outro à nossa frente. Então, com essa dificuldade de fazer a nossa própria autovalorização, da gente conseguir colocar em evidência as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que está sendo mais legal, mais positivo para nós e com isso vai tendo esse desgaste dessa nossa autovalorização. A autovalorização está diretamente ligada ao autoconhecimento? Tem muita semelhança, porque automaticamente quando eu passo a ter esse meu autoconhecimento, eu consigo trazer para mim essa reflexão daquilo que está legal, daquilo que eu posso modificar, daquilo que realmente eu posso melhorar. Então, a Larissa, por exemplo, talvez não goste de um corte de cabelo e eu acho que isso não me deixa tão legalzinho. O que é que eu posso fazer? Tentar modificar esse corte de cabelo, essa tonalidade, a nossa vestimenta, em relação a N aspectos, entende? Eu não falo só na questão da estética, mas na nossa questão pessoal também. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo identificar aquilo que é saudável ou não para mim. Tem muita gente que sente dificuldade de dizer o que é que é o não saudável para ela. É o chamado Maria vai com as outras, ou o João vai com os outros. Geralmente eles ficam fazendo o que os outros querem que eles façam. São aquelas pessoas que elas não conseguem ter a sua própria identidade. Então, nessa temporada eu vou curtir o surf, na próxima temporada eu vou ser a patricinha. Na temporada seguinte eu vou ser aquela mulher bem empoderada, aquela mulher estilo executiva. Então, é esse desgaste emocional que traz que as pessoas passem a não ter essa sua identidade tão nítida, tão notória e que ela só tende a ser prejudicial. Autoconhecimento leva a autovalorização que leva ao empoderamento. O que seria esse empoderamento? A gente fala tanto sobre isso, empoderamento, empoderamento, quero ser uma mulher empoderada. Como ser, né, Lari? Então, uma mulher empoderada era aquilo que eu já estava comentando com vocês há pouco. Ela não quer guerra com ninguém. Por quê? Porque é aquela mulher que ela sabe se amar, que ela sabe se portar, que ela sabe ter as suas próprias opiniões, que ela tem a sua identidade, que ela realmente consegue se aceitar da forma que ela é. independente de escutar críticas, de ter aqueles comentários não tão positivos, de não estar dentro, talvez, num padrão estético de beleza trazido, imposto pela sociedade. Mas, a partir do momento que ela se ama, que ela se valoriza, que ela se autorrespeita, ela torna-se, sim, cada vez mais uma mulher, uma pessoa empoderada. E essa autovalorização, ela vai acontecer até nos dias nem tão bons, né? Porque é normal que a gente tenha dias bons, dias ruins. Isso, nossa vida é uma inconstância. Tem algum momento, um determinado dia, que a gente se acorda super positiva, sorrindo... Corrindo, alto astral, total. E, de repente, a gente, às vezes, tem um aborrecimento no local de trabalho, com algum familiar, com algum conhecido, até em casa mesmo, e que acaba com o nosso humor. Então, o que é que a gente faz? Tem essas oscilações, mas isso não quer dizer que, se a gente está com a nossa saúde mental bem cuidada, bem tratada, que a gente não vai conseguir diblar bem com essas emoções. Quando a gente fala de autovalorização, eu também lembro muito de dependência emocional. Porque tem muitas pessoas que se desvalorizam, que se perdem, quando tem uma dependência emocional do outro, que precisa da aprovação do outro. Se o outro não aprovar, essa pessoa, ela não é feliz. Isso também acontece? Bastante. E a gente vê muito isso nessa dependência emocional, principalmente nas relações afetivas. Então, eu tenho muita procura de pacientes que, após adentrarem um relacionamento afetivo, eles começam a passar, mesmo que a grande maioria, sem inicialmente perceber, a ter essa dependência emocional. São aquelas pessoas que elas já não têm mais vontade de fazer as coisas por si só, que elas dependem da aprovação do companheiro ou da companheira. Que é aquelas pessoas que elas já não escolhem a sua vestimenta pelo seu gosto, pela sua vontade, pela sua vaidade, mas sim pela aprovação ou não do outro. São aquelas pessoas que elas já não conseguem se portar e dizer assim, olha, não, isso aqui hoje eu não quero. Que tem, que passam a ter essa grande dificuldade de dizer ou não. Por quê? Porque elas ficam preocupadas com a reprovação daquela outra pessoa. E isso só tende a prejudicar emocionalmente a saúde mental. Pois é. E aí, olha, você está falando aqui de relação afetiva ali com o outro, mas também a autovalorização, ela é importante até no trabalho, né? Na vida profissional mesmo, quantas pessoas elas se dão bem a partir do momento que elas passam a se valorizar, né? Isso. Hoje, a grande maioria das empresas, tanto de maior ou de menor porte, elas têm buscado profissionais capacitados justos para trabalhar essa questão da motivação profissional com os funcionários, porque isso é muito importante. O funcionário bem motivado, o retorno positivo que ele traz para a sua empresa é fantástico, porque por mais que o cliente seja a chave principal do nosso negócio, para que a gente consiga fechar a venda, para que a gente consiga que o cliente retorne, que o paciente retorne, eu preciso estar com profissionais não só capacitados, mas motivados para fazer bem o seu papel, para fazer bem o seu trabalho. Então, é a gente ter realmente essa atenção e buscar cada vez se autovalorizar, não só no nosso ambiente familiar, mas no nosso ambiente de trabalho e também em qualquer âmbito que a gente estiver inserido. Isso. Na vida pessoal, na vida profissional, aí em todos os âmbitos. E, Lari, quando a gente também fala de autoconhecimento, de autovalorização, eu me lembro muito desse momento que a gente está passando, que é um período, né? Hoje, não mais tanto, mas de isolamento social. O isolamento social, ele também pode ser uma oportunidade das pessoas, elas se conhecerem, elas saberem o que é que elas gostam, o que é que elas querem, o que é que valorizam elas ou não? Sim. Esse momento de isolamento social, ele além de ser um momento de responsabilidade coletiva, é um momento que a gente possa fazer a nossa autoreflexão, para que a gente consiga identificar aquilo que está sendo positivo ou não para a minha vida. Muitas pessoas queixam-se demais da falta de tempo, de se cuidar, de fazer uma atividade física, de ir ao salão de beleza, de ir à praia, de ir ao shopping, de fazer uma leitura, uma meditação. Então, nesse momento que a gente está vivenciando, que é um momento que a gente está precisando, de fato, ficar em casa, por mais atribuições que a gente tenha que fazer, é um momento que a gente pode parar também, para refletir aquilo que eu estou gostando mais, aquilo que eu estou me identificando mais, aquilo que eu estou tendo essa sintonia, essa afinidade, para que eu possa, se eu já estou com a minha autoestima desgastada ou adormecida, que eu possa fazer esse resgate, para que eu possa voltar a alimentar essa minha autoestima, para que eu possa realmente voltar a me amar e reconhecer meus valores, minhas qualidades. Amor próprio nem sempre é fácil, né? É um processo de construção? É um processo de construção. Em muitos casos, esse desgaste do amor próprio, ele vai se dando despercebidamente. Aquelas pessoas que elas já têm um costume, que elas já têm práticas de hábitos, certo? Mentais mesmo, e elas começam a executar, mas quando ela já está com esse seu próprio amor desgastado, ela já não tem mais aquela vontade de dar continuidade e passam também a ser as pessoas dependentes emocionalmente. E quando a gente trouxe a questão do parceiro, não só do parceiro, mas do modismo, daquilo que é imposto e trazido pela sociedade, pela televisão, pelos artistas. Então, a gente... Ah, a Larissa está com a autoestima lá embaixo, mas ela é fã da Mara Almeida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo o estilo da Mara, eu vou reproduzir pra mim. Mas eu preciso ver até que ponto isso está sendo sádio ou não pra minha mente. Até que ponto eu estou me amando reproduzindo o comportamento da Mara. Até que ponto isso está sendo benéfico. Porque uma coisa é você admirar, você ter essa sintonia pelo trabalho do outro. Mas outra coisa é você realmente deixar de se amar, deixar de se autovalorizar, de buscar ser uma pessoa empoderada pra ser uma cópia, entendeu? Uma reprodução do outro semelhante. E aí você deixa esses espaços vazios, internos, que a gente tem sem serem preenchidos de fato, né? A gente vai ali só tapando mesmo, como diz a história, o sol com a peneira, né? Isso. Quantas mulheres, quantos homens, daquilo que é imposto pela sociedade, trazido pela sociedade de padrões de belezas, pessoas maravilhosamente lindas, pessoas maravilhosamente esbeltas, realmente ícones de belezas, mas que a gente acredita que são pessoas felizes, mas que têm passado por diversas patologias, por diversos transtornos mentais. Eu costumo sempre citar um exemplo que a gente teve há pouco tempo atrás de uma missa. A missa Ilhéus, ela se suicidou. Então, era uma mulher empoderada, uma mulher bonita, uma mulher que era missa, então ela era uma referência de beleza, mas esteticamente ela estava bela. Mentalmente, com certeza, a saúde mental dela não estava bem cuidada, bem tratada, bem valorizada e amada, que fez que ela cometesse o suicídio. Saúde mental importa muito, né? Isso, saúde mental, ela é determinante para a qualidade de vida que a gente vai ter. Não adianta eu estar com o meu físico em dia, se eu não estiver também buscando cuidar da minha mente, porque nossa mente controla o nosso corpo, não é o nosso corpo que controla a nossa mente. Então, a gente precisa e deve buscar, em primeiro lugar, cuidar da saúde mental, para depois a gente dar continuidade também com a nossa saúde clínica e física. Maravilhosa demais, né, gente? Olha só, que bate-papo massa, legal, interessante, que a gente aprendeu tanto aqui. Poderia seguir muito mais, viu? Mas, infelizmente, a gente tem tempo. Lari, vamos dar uma olhada, então, no seu Instagram, até para convidar, né, o pessoal que está aqui nos assistindo a acompanhar você também lá. Coloca aí na tela, pessoal, por favor, o Instagram dela, para a gente só dar uma olhadinha, e aí o pessoal de casa, né, poder acompanhar. Ah, o contato do Instagram, então tá, vamos colocar aí o contato do Instagram da Larissa. Já está aí, ó, Psico Larissa Rossiter, não é isso? Isso, Psico Larissa Rossiter. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, estou à disposição para vocês. Muito bem, então vai lá, acompanha o perfil, tá? Tenho certeza também que tem lá diversas outras postagens e assuntos muito interessantes para você poder aprender muito mais. Obrigada, Talari. Mara, um beijo, espero voltar mais vezes. Com certeza, com certeza. Obrigada, viu? Beijo. Um beijo, bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre jejum intermitente. Está todo mundo aí querendo fazer, todo mundo fazendo, né, já também. Mas será que faz bem para a saúde? Será que é bom fazer sem acompanhamento qualificado? Já já nós vamos falar sobre isso. Volta lá. Tchau. 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 Tchau.